e aí parça o gladiador e aí mano vai tá com o ave passa agora mata geral não é no banheiro e pegou no banheiro cara mano qual foi o mentiroso não tem ninguém banheiro não velho mentiroso mano opa mano tomando aqui ó opa pio se pônei o batata o maestro cavalo hoje passa a mãe cadê 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 não sei acho que eu tô defendendo que não é como amar não acredito mano não acredito nisso a gente ainda perdeu uma bosta mas meu deus olha meu jesus não sai daquilo demônio e aí mano vem aqui safado corre não corre não Drone cadê tu não sei Drone caraca pediu drone de vista mano toma seu otário essa novinha terrorista é especialista vou pôr um mute aqui ó que ele não vai conseguir destruir essa barricada você é burro cara que loucura ó presta atenção meu Deus mano nosso time é muito burro cadê velho cadê 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 mano quero matar todo mundo hoje ó 3 2 1 vai 3 2 1 vai erró 3 2 1 vai erró não matei ninguém ó 3 2 1 vai erró 3 2 1 vai erró caraca mano não mato ninguém mano o gabriel isolado 11 ai 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 eu來 Encara deconfidence É muito esplosiva, não é mágico, ela não E quando ela bate com a bunda Eu batei, velho Olha o melhor Glazer aqui, ó Essa ia bater o headshot É boom, headshot aqui Se fudeu, se fudeu, o problema é seu Se fudeu, se fudeu, o problema é seu Mano Mano Não, mano, mata esse Breno, mano Mata esse Breno, mano Mata o Breno, mano Ô, mano, já morreu o Killer, mano Você é muito ruim Fogo, mano Mano, meu Deus Tutorial, galera Como abaixar o áudio do seu jogo Você vai apertar o options Opções Vai tá vindo aqui em vídeo Não, o vídeo Olha que o vídeo tem a ver, mano Volume máximo Vamos abaixar aqui, ó Pronto, galera, tutorial completado Aí, mano Boa, gladiador Vai, moleque, eu confio em tu Vai, 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 vai Mano, se você morrer sua mãe vai, 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 vai ter Vai tá com nós a noite, tá ligado? Se tu morrer, mano Ó, velho Cuidado, mano Velho, o cara tá Ele vai pular na sua esquerda Gladiador, vai pular na sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda, gladiador A esquerda, gladiador Gladiador Sua esquerda Pula e mira pra você Pula e mira pra você Pula e mira pro nosso pau Ele tá no nosso pau Ele tá no nosso pau Aí, moleque Olha Ai, 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 ai É só falar da mãe do cara que o cara mata todo mundo, né mãe Ai, vamos mandar uma suada aqui no nariz o gabriel trovão tá com o recruta fiquei sabendo que ele gosta de dar bunda fiquei sabendo que ele gosta de dar bunda ele é viadão ele é trovão ele é viadão ele é trovão olha essa rima não pega nenhuma menina não pega nenhuma menina não pé não pé nenhuma menina gostou dessa rima o tema e aí comédia e aí comédia solta o sol vamos de costume aquele verde cabuloso que a muito começou vai vai a tuta 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 isolado isolado bom pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de deixar seu like se você quer que eu continue com esses vídeos de zoeira aí ó deixa já o seu like tão aí tá ligado não tentar bater 100 likes nesse vídeo vamos tentar né mano mas a meta é 50 likes se a gente bater 50 likes aí muito fácil eu já vou tá fazendo o outro tá ligado para postar mano e se você tiver algumas dicas aí de vídeo de rainbow 6 vocês podem tá mandando aí que eu vou tá fazendo vou colocar vocês aqui nessa ideia tá ligado então é nós galera muito obrigado mesmo vou ficando por aqui não se esqueça de compartilhar com seus amigos e eu fui lembrando né que se passar aqui para avisar também que as lives só vai ser sexta-feira beleza galera